Fechamento de perna da minha esposa que eu vou mostrar pra vocês como foi esse processo. Criamos um projeto inspirado no signo de Ares. Utilizamos a deusa Artemis, a deusa da floresta, simbolizando força, proteção, boas vibrações e empoderamento feminino. Adicionamos a raposa com símbolo de astúcia e inteligência. As flores pra suavizar o projeto e representar feminilidade. Primeira etapa, fizemos o rosto e algumas marcações. Segunda etapa, fomos pra raposa e pra parte das flores. Nesta parte, o projeto já estava a 80%. E por final, não menos importante, aquela sessão de branco pra da vida em todo o projeto. Apesar de serem três sessões, ela foi muito guerreira. E chegamos a esse resultado. Levamos algo em torno de 25 horas com toda essa parte lateral superior da coxa. E pra esse projeto, utilizei a EP10 da Ava, uma máquina incrível que eu super indico e recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.